Você talvez o conheça pelo não da Atena naquele debate da cadeirada ou por jogar longe o celular de um bolsonarista num outro debate em 2022. Mas nós, jornalistas, conhecemos Leão Serva por sua brilhante carreira em diversas posições e veículos e por ser como doutor em comunicação e semiótica, formulador de muitas teorias e noções sobre como se faz jornalismo no Brasil e no mundo. Leão bateu um papo comigo sobre o fracasso do modelo atual dos debates com essa nova configuração da política, em que há figuras declaradamente antissistema. A gente falou do artigo que ele escreveu para a Folha, em que defende que Pablo Marçal e que tais não devem ser convidados para debates na TV e que a imprensa precisa refletir sobre o seu papel de microcosmo da política institucional e preservar esse espaço de trocas de ideias. A gente também tratou da imagem do Brasil lá fora, porque Leão é diretor internacional de jornalismo e correspondente em Londres da TV Cultura. Spoiler! A gente é mais bem visto e mais importante do que os brasileiros pensam. Está uma conversa muito bacana, profunda, legal mesmo, sobre política, jornalismo, e você está convidado a ficar aqui com a gente. Leão Serva, muito, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite, por bater esse papo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado a você e obrigado pelo convite também. Joia. Bom, assunto não falta, não dá para convidar o Leão Serva e não começar falando de debate eleitoral. Leão, você é um jornalista super experiente, tem uma carreira brilhante em vários tipos de cobertura, tanto política quanto internacional, quanto de esportes. Mas aí eu queria começar falando com você do seguinte, você esteve ou protagonista ou como testemunha muito próxima de dois momentos muito marcantes da história dos debates eleitorais recentes. Então, teve tanto aquele episódio no debate entre governadores em 2022, em que o Douglas Garcia estava fazendo provocações à jornalista Vera Magalhães, e você toma o celular da mão dele e arremessa longe. E que esse episódio, inclusive, foi muito lembrado, porque você esteve, então, na mediação do debate em que o José Luiz da Atena deu a infame cadeirada no Pablo Marçal. Eu queria começar desmistificando um pouco, se você achar que é o caso, a ideia de que piorou muito a qualidade do debate. ou realmente piorou? Porque a gente tem memória de debates muito complicados no passado também, com agressões verbais, com dedo na cara e tal. A gente mudou de estágio de debates eleitorais, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que nós mudamos, digamos, a qualidade dos debates, a qualidade principalmente da postura. Uma coisa é o Leonel Brizola atacar o Paulo Maluf e dizer você é isso, você é aquilo. Ou o Paulo Maluf dizer, com aquela agressividade com que a gente via atacar o Brizola. Outros que tais. Franco Montoro começa a ler um livro que falava mal do Jânio Quadros, e o Jânio fala, mostre o livro, mostre o livro, com muita agressividade e tal. Isso é uma coisa, o que nós vimos agora nesta campanha eleitoral é muito diferente. É a agressão física durante um debate, o candidato Marçal provocando com palavras de baixo calão. Então, eu estou convencido de que piorou a qualidade do debate. E menciono o fato de que, dois anos atrás, aquele debate em que aconteceu aquele episódio com o então deputado Douglas Garcia, o debate tinha sido irrepreensível. O comportamento da plateia, o comportamento dos candidatos, o respeito, as perguntas muito duras aconteceram naquele debate. Perguntas muito duras. Foi um debate bastante forte e propositivo, mas também de coisas do tipo seu irmão foi preso, o que você fez, coisas desse tipo. Mas o debate foi irrepreensível, foi um debate político. Quando acabou o debate é que o Douglas Garcia se manifestou daquele jeito. Dessa vez, não. Foi dentro do debate, durante, estando no ar e etc. Isso eu acho que é inédito e reflete uma desqualificação, uma queda na qualidade do debate que vinha acontecendo ao longo de toda a campanha eleitoral em São Paulo este ano. E, muito bem, o que você acha que é esse gatilho que faz a coisa mudar tão completamente? Porque a gente já tinha o bolsonarismo em 2018. O que mudou? Então, não dá para pôr só na conta do bolsonarismo, assim, per se. Como é que você faz esse diagnóstico do que causou essa mudança, de quais elementos do bolsonarismo ou de outras correntes políticas é que deram essa mexida? Eu acho que existe um fenômeno em todo o mundo, um fenômeno de degradação do comportamento político que tem a ver com o descrédito da política. Então, se eu não acredito na política, nos políticos, e eu quero, eu manifesto isso, entre outras formas, degradando, questionando, afrontando o ambiente político. Então, para muitas pessoas e, eventualmente, para uma linha política, de atuação política, digamos assim, o enfrentamento à liturgia da política é uma ação contra a política. Então, isso é muito visível, por exemplo, no comportamento do Donald Trump. E ele é um pouco o patrono dessas coisas. Quer dizer, a forma como ele trata, esses apelidos insistentes, essa tentativa de humilhar, de rotular, de rebaixar todos os seus oponentes, é, recentemente, uma coisa que ele, digamos assim, ele deu um vento nesse sentido. É importante lembrar que a direita e a esquerda existem coisas semelhantes a essa. Quer dizer, a gente costuma dizer assim, a animalização do adversário era algo muito característico do nazismo. Os judeus são ratos, os comunistas são lá, que animais. E também do estalinismo e também do comunismo clássico, está certo? Quer dizer, o caso com maior orgulho, muita gente fala, ah, los gussanos, que são os ratões, está certo? Então, a direita e a esquerda, essa animalização dos adversários, criar rótulos e etc., sempre existiu. Mas a democracia foi... A gente costuma dizer que os extremos estavam desaparecendo, pareciam estar desaparecendo. E a centrificação, digamos assim, da política tinha, criava certos limites a esse tipo de comportamento. Acho que o Trump renovou essa tendência mais explícita, despudorada de exercício da política e isso foi copiado por epígonos ou, digamos, engrandeceu ou empoderou epígonos em todo o planeta, está certo? O Bolsonaro aqui na Europa, na Polônia, na Hungria e etc., tem casos semelhantes. Então, acho que isso tem um zeitgeist atual de que a afronta dos neófitos, desses não políticos que se tornam políticos, há o ritual da política, se exerce, entre outras formas, dessa forma despudorada. E passa muito grandemente por confrontar a própria imprensa, imprensa, a própria mídia, que é toda colocada dentro de um saco de gatos misturado, que é tudo uma coisa só e sempre parte do sistema. Então, esse discurso antissistema, eles vão ali antissistema contra os jornalistas, contra a imprensa, contra esses rituais, como você mesmo colocou. E aí eu trago, então, para o teu artigo na Folha de São Paulo, em que você faz ali uma exposição, uma argumentação bastante clara sobre como você acredita que figuras como o Pablo Marçal não devem mais ser convidadas a participar desses debates quando a lei assim o permitir, que é o caso dele. Ele tem uma... Só para o nosso público entender, a legislação não obriga a presença do Pablo Marçal, porque o partido pelo qual ele é candidato não tem representação no Congresso de pelo menos cinco parlamentares, que é o que a lei diz, então, que torna essa participação obrigatória. Leão, eu quero que você me conte um pouquinho do teu argumento, do teu artigo, e também se você chegou a expor isso para a própria TV Cultura antes do debate, essa ideia de não convidá-lo. Certo. Bom, então, eu vou começar pela TV Cultura. Quer dizer, a TV Cultura fez o seu debate, foi, salvo engano, o quinto debate. E quando ela foi, digamos assim, finalizar as regras e etc e tal, já era completamente inviável não chamar o Pablo Marçal do ponto de vista, inviável do ponto de vista do que estava acontecendo, vamos dizer assim. Já tinha-se criado um fato... Jornalístico. Um fato consumado o convite ao Pablo Marçal. Ele leva de carona, por decorrência disso, a Marina, porque a Marina também não tem... O Partido Novo não tem cinco parlamentares. Então, o meu argumento diz respeito a isso, mas não só a essa questão de legislação. Eu acho que o Brasil é um país, como se costuma dizer, que legisla demais. Tem controles excessivos e, ao mesmo tempo, por ter controles excessivos, talvez, ou por ter controles excessivos, ou a despeito de ter controles excessivos, não controla quase nada. Então, o Pablo Marçal, eu entendo que está, que poderia estar, pelo menos, na lei da ficha limpa. O Pablo Marçal tem uma acusação bastante importante de que o partido dele, a cúpula do partido que o escolheu, não tinha o tempo, a maior parte da cúpula não tinha o tempo de adesão ao partido, de filiação ao partido necessário para escolher um candidato. E ele, candidato, não tem o tempo de filiação do partido necessário. Mas a justiça, que tanto, supostamente, que deveria controlar, porque o Brasil tem uma justiça eleitoral, outros países não tem, a justiça não se pronunciou sobre esse caso. Então, eu acho que, eu digo isso, cito o caso da justiça para dizer o seguinte, a justiça controla demais e não deveria controlar a imprensa. A alegação que a justiça eleitoral utiliza para televisões, por serem concessões de serviços públicos, é diferente dos jornais, que são empresas independentes. Então, os jornais convidam quem eles quiserem. As televisões seguem regras dadas pelo governo por serem concessões públicas. E, mesmo assim, elas convidaram o Pablo Marçal e a Marina, que não tem o mínimo de deputados, de representação, que exige a lei. Pontuadas essas questões, eu diria o seguinte, que a imprensa, se quiser controlar essa questão e se, digamos, se alguém, por ventura, um dia quiser se fiar no que eu sugiro no meu artigo, pode não fazer debates, se for o caso. A TV Globo já não fez vários debates, já cancelou diversos debates por entender que a legislação obrigava a chamar mais candidatos no primeiro turno do que ela entendia que era bom para um programa jornalístico. Então, eu entendo que duas coisas acontecem. Quer dizer, a imprensa precisa se dar conta de sua missão, de sua função do sistema democrático como um microcosmo do ambiente político, de instituições políticas. Como tal, ela não pode deixar que o seu ambiente, que os seus debates se degradem dessa maneira, porque isso cria um ambiente de política degradado, um debate político degradado. E é disso que estou falando. É importante ressaltar isso porque não estou dizendo que a imprensa deve se imiscuir ou deve, vamos dizer, tutelar a esfera pública como um todo, por exemplo, a política institucional, a política propriamente dita, a democracia. A imprensa não tutela a democracia, mas a imprensa é uma instituição da democracia e ela deve se tutelar, ela deve se vigiar e deve se controlar e controlar o seu ambiente para que não haja esse tipo de coisa. Eu disse que eu escrevi antes do debate do Flow de ontem, certo? Pois é. E só também para o nosso público que pode assistir a essa entrevista em variados momentos, para situar, aconteceu, então, o debate do Flow em que, no finzinho do debate, o Pablo Marçal desrespeitou as regras pré-estabelecidas três vezes consecutivas, foi, então, expulso pelo moderador, o Carlos Tramontina, e mal isso aconteceu, um assessor do Pablo, então, agrediu o publicitário do Dalima, do prefeito Ricardo Lunes. O principal assessor do Marçal, que na vida pessoal é sócio e é o principal assessor no debate da TV Cultura, falava e discutia comigo as questões relacionadas ao debate, que ele queria ver suspenso no momento da agressão e, assim, como se fosse o candidato. Isso. Então, e isso é muito importante, esse bastidor que você trouxe, inclusive, porque a gente, às vezes, não tem essa dimensão da proximidade, do quanto representa o pensamento do próprio candidato, a linha, a estratégia do próprio candidato. E, sim, você está nos dizendo que é, ali, quase simbiótico, em termos de estratégia e de ação. Sim. E aí, Leão, eu acho que, enfim, você, na tua argumentação, já expôs aí bastante coisa para a gente tentar decupar um pouco, mas você trouxe a questão de que você não defendeu no teu artigo que a imprensa tutele a democracia e eu sei que isso é uma referência também à resposta do Joel Pinheiro da Fonseca que criou ali esse debate com você em outro artigo falando isso. Olha, me parece que a sugestão que você está fazendo é essa, de que, então, a imprensa tem esse papel de tutelar a democracia, você já esclareceu esse ponto. Mas eu queria questionar um outro ponto que você trouxe que é o do microcosmo do debate público, das esferas do debate público e das instituições. você ainda acha que a imprensa realmente, se é que já teve, ainda tem esse poder, esse alcance e como que isso se dá em contraposição às redes sociais? Eu tenho a impressão, eu também já sou um pouquinho mais velha, já cubro política há muito tempo e tenho essa sensação de que, de um tempo para cá, muito do jornalismo político é feito se entrevistando o Twitter, então, repercutindo outras esferas e se deixando pautar por elas e, muitas vezes, replicando alguns daqueles comportamentos, inclusive, seja em clickbait, como a gente fala, então, aquele título que, você não pode, você não acredita o que estão pensando, o que estão dizendo e não quer, esse tipo de recurso, que é claro que uma imprensa mais séria, mais respeitável, evita, não cai, mas, ainda assim, flerta, de várias formas. Me conta um pouco o que você enxerga do papel da imprensa no ambiente político de hoje e nesse ambiente em que as redes sociais têm esse protagonismo tão grande. Certo. Bom, são muitas coisas, evidentemente, vou me ater a algumas delas. Eu entendo que a imprensa é parte do sistema democrático. A imprensa, vamos dizer assim, os jornais são meios de comunicação, como a televisão é meio de comunicação, e, como tal, tem uma, digamos, uma vocação de transmissão de informações e tal, tal, tal. Diferente da imprensa, porque, no regime soviético, existem jornais, existem televisões, mas eles não são imprensa, eles não são parte da esfera pública, eles são transmissores de informações ou de desinformação do regime ditatorial, do regime centralizado para a população. O primeiro jornal da história do Brasil é um diário oficial, Gazeta do Rio de Janeiro, que era o diário oficial, publica leis, publica o que o rei mandou publicar. Isso não é imprensa, isso é um meio de comunicação chamado jornal, como pode haver uma televisão. A imprensa, como é parte da democracia, ela é um veículo de discussão, de questionamento e etc., e ela é parte da esfera pública. Ela é um microcosmo da esfera pública e, por isso, é totalmente diferente de um blog, de uma rede social. Num jornal, o repórter chega com uma informação e falou lá, tenho aqui um furo. Opa, e o editor vai analisar, um revisor vai revisar, outros editores vão ver, uma pessoa vai titular. Então, bem ou mal, no menor jornal, uma notícia transita por um grupo de pessoas que, de alguma forma, é representativo da sociedade ou de parcelas da sociedade. Então, isso, Raimundo Rodrigues Pereira, um grande jornalista brasileiro, ele mesmo, uma pessoa de formação de esquerda bastante ortodoxa ou tradicional, disse isso naquele filme que acho que se chama Fábrica de Notícias, uma coisa assim, que o mercado da notícia do Jorge Furtado, que era um filme muito interessante, muito bem feito, um grande diretor, pondo jornalistas para debater o jornalismo na época do Lula, presidente, primeiro governo Lula. E ali o Raimundo Rodrigues Pereira diz, ainda não se criou uma forma de construção da notícia tão perfeita quanto o jornal burguês, ele usa essa expressão. Por quê? Porque são centenas de pessoas que se autocontrolam. Uma mentira que o dono do jornal, aquele velho mito, o jornal fala o que o dono quer. Não é verdade. No dia que o jornal falar o que o dono quer, em cinco minutos, aquele grupo de pessoas faz a sociedade saber disso, numa fofoca ou coisa parecida. A rede social, não. Eu penso, eu falo e eu transmito. Está certo? Então, há uma diferença de qualidade brutal nesses dois meios de comunicação, na forma como eles produzem seus conteúdos. a outra coisa que é muito importante é que eu costumo dizer o seguinte, que as redes sociais são como a feira. Você chega na feira e está aquela balbúrdia de vozes. Dona de casa, 60 centavos, olha a banana, olha o abacaxi, etc. Aquilo é um conjunto de pessoas falando e gritando e se expressando, se manifestando. essa é a rede social. Diferente disso é a assembleia do meu condomínio ou a assembleia do seu condomínio quando se reúne para debater um tema de interesse coletivo. E aqui o objetivo é resolver este conflito ou esclarecer essas ideias. A imprensa é este aqui. Ela é o microcosmo dessa assembleia. Ela debate temas de interesse público. E as redes sociais gritam cada um o que quiser quando quiser. As redes sociais refletem muito os temas de interesse público, mas com essa característica bem diferente do que estou falando. Agora, da imprensa. Mas tem uma questão que eu acho que você certamente refletiu sobre ela antes de escrever e a Folha publicar o seu artigo, porque parte do teu argumento é, por exemplo, você inclusive usa Hitler no título e fala, olha, a imprensa tem que tomar cuidado ao legitimar, entre aspas, eu acho que você nem chegou a usar esse termo, figuras como Trump, Hitler, Bolsonaro, Marçal, e depois, para depois não serem pegas de, oh, mas o que aconteceu, de onde saiu essa figura, autoritária, disruptiva e tal. Por outro lado, a gente vê o caso do Trump em que me parece que depois de 2020, principalmente, a imprensa americana recuou bastante na cobertura do Trump e ainda assim ele chegou para disputar a eleição com muita força. Até agora ele está, enfim, não tem nada definido, está muito claro que existe uma chance real e grande de ele ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, em que medida você acha que diminuir a cobertura ou moderar a cobertura de figuras como essa realmente podem ter um efeito? Bom, vou concluir aqui e depois eu emendo mais. Então, veja, eu acho que eu cito vários casos, claro, refleti muito sobre isso, eu sou estudioso de meios de comunicação e de ética jornalística, está certo? Sim. E, como tal, eu tenho a, digamos, a teoria, eu construo a ideia de que, nos momentos em que você tem trocas importantes de meios de comunicação, você tem alterações no ambiente político bastante graves. Então, o momento em que os jornais se massificam, que os jornais se tornam veículos muito importantes, mais ou menos como as redes sociais hoje, cada um com pequena penetração, mas muitos veículos, coincide com a Revolução Francesa. O momento da construção da democracia de massas na Europa e nos Estados Unidos coincide com o momento do jornal de massas, pós-revolução industrial. O nazismo coincide com o momento da instituição do rádio como um veículo propulsor dos meios de comunicação ou dominante. E, assim, sucessivamente. Quer dizer, a constituição desse bipartidarismo, do debate, por exemplo, o debate político nasce com a afirmação da televisão como meio dominante nos Estados Unidos. e o Fernando Collor se elege no momento em que a democracia se abre no Brasil e a televisão se afirma. Durante o regime militar, a televisão não era o meio dominante da afirmação política. E, nesse momento, nós temos o bolsonarismo como um momento, digamos assim, que ecoa ou reflete uma troca de meios dominantes com essa pulverização criada pelas redes sociais. Então, eu acho que existe um fator a ser considerado nesse caso. Ao mesmo tempo, acho que o jornalismo tem seus momentos de dificuldade de ver o seu próprio papel. Por exemplo, os jornais eram muito atacados pelo nazismo, exatamente como acontece com a extrema-direita hoje. Muito atacados. como comunistas numa linguagem mais fascista ou disruptivos ou são de propriedade de judeus ou coisas parecidas. E isso aconteceu. Também aconteceu no Brasil durante a ditadura militar. Claro, os jornais eram muito acusados pela direita e etc. Então, os jornais se assustam muitas vezes diante da sua responsabilidade ou da sua missão. Frequentemente, eles são realmente empastelados, reprimidos, jornalistas são presos. Então, uma série de coisas pode acontecer para que os jornais percam um foco importante que é quem são os candidatos legítimos ou quem são os políticos legítimos para o debate jornalístico. Eu insisto, não estou tratando nem de entrevistas. A Paris Review tem uma entrevista que é um clássico ou... Inúmeros veículos do mundo entrevistaram o Hitler naquela altura. Está certo? E está lá. Então, acho que é legítimo, mas o debate, este modelo construído a partir dos anos 60, que acho que está muito em xeque agora diante desse momento que estamos vivendo. Perfeitamente. Agora, essas figuras tendem a crescer, a fermentar muito a partir de uma visão de ressentimento generalizado. Então, aproveitar uma série de ressentimentos das pessoas com relação à mudança do mercado de trabalho, com relação à desestabilização do que era entendido como comportamento correto, seja de gênero, seja de, enfim, sexual, etc. E contra as elites. Tem um discurso muito forte de essas elites que não te entendem, você é cidadão de bem que está aí no mundo sofrendo para tentar prosperar. Parte dessa elite, então, seria justamente a imprensa, que, por sua vez, quero ouvir sua opinião sobre isso, também, não raro, se empombou com a sua própria importância e saiu por aí desfilando arrogância, editando para o mundo o que era importante, o que era certo, o que era errado. Então, como é que você enxerga esse caminho, esse meio termo entre se manter conectado com o público que já não nos enxerga mais como parol de nada e, ao mesmo tempo, preservar o debate público desse tipo de figura? Já no final dos, em meio aos anos 90, uma estudiosa de meios de comunicação brasileira, a professora Estela Senra, publicou um livro chamado O Último Jornalista, que é interessantíssimo sobre a imagem do jornalista, principalmente no cinema. E ela mostra como, ao longo do século XX, o jornalista começa o século XX retratado no cinema como um Robin Hood, uma pessoa do povo que luta pelos direitos do povo e termina o século XX como um membro da elite que discursa as ideias da elite. Então, o jornalista que é um herói no começo do século XX para ser um anti-herói no final do século XX. Está certo? E isso é muito interessante imaginar o seguinte, a pergunta que ela se faz, se fazia em debates e tal, era assim, como um jornalista americano da primeira metade do século XX reagiria diante de um aumento da taxa de juros que vai provocar desemprego para administrar a inflação. Provavelmente, ele faria matérias sobre o aumento do desemprego, sobre como a taxa de juros faz, digamos, cria recessão e faz mal ao trabalhador do qual ele era parte, os jornalistas. Todos os jornalistas americanos do começo do século XX, também no Brasil era a mesma coisa, eram filhos de imigrantes, trabalhadores pobres, que aprendiam a língua muito bem e dominavam. eu acho que isso se reflete até a Helio Gaspar e Mino Carta, jornalistas de origem italiana que fizeram uma parte importante do século XX, o velho Gaspar até hoje. Agora, imagine como o jornalista no final do século XX reage diante do balanço de pagamentos e dessa mesma do controle da inflação. Então, os grandes jornalistas falam a favor do controle da inflação e tal. Eu também sou a favor, eu acho que a inflação é, digamos, contrária ao interesse do trabalhador, mas o aumento da taxa de juros e a recessão como química para reduzir a inflação é sempre penosa para os trabalhadores. Esse era o exemplo que a professora Estela Serra sempre citava para mostrar como os jornalistas tinham mudado de lugar na sociedade. E, de fato, isso criou na sociedade em grande medida a percepção de que os jornalistas são membros da elite e, portanto, que não se relacionam a ele, o trabalhador ou classe média. Agora, esse trabalhador... Eu concordo que isso acontece. E esse trabalhador mudou um pouco de cara também, não é? Ele não é... Eu até estive no Roda Viva com a professora Maria Hermínia Tavares no dia seguinte à cadeirada e a gente discutiu um pouco sobre isso. O Pablo Marçal, por exemplo, ele explora um pouco a ideia desse empreendedorismo que é uma coisa completamente desligada do clássico lá de trás da luta de classes. não é uma coisa desligada, é como se fosse uma atualização de software. A luta de classes agora é entre você, empreendedor, que tem que se fazer sozinho, e essa elite pensante aqui de universidade, de imprensa, que não quer deixar você prosperar. agora, a gente, me parece que a imprensa tradicional e mesmo a imprensa nativa digital como é o meio é feita por pessoas que ainda têm uma cabeça um pouco antiquada, talvez anacrônica, de quem que está lutando por quem e de quem que está conversando com quem. E esses políticos parecem que equacionaram isso de alguma forma. como é que a gente traz isso para o debate, para o jornalismo, sem parecer que a gente está turbinando esse pessoal, mas ao mesmo tempo identificando que esse público existe, está carente de informação de verdade, de jornalismo sério. Como é que a gente se aproxima dessas pessoas? Sim. Então, veja, a ideia da luta de classes ou a ideia do trabalhador organizado é uma ideia típica da revolução industrial, do trabalhador industrial. E nós vivemos a pós-revolução industrial. E hoje você tem esse fenômeno, digamos assim, da des... da des... do... como se fala da... do... da eliminação dos meios. Os meios de comunicação porque as pessoas falam diretamente. e os meios também de constituição. Quer dizer, eu não preciso mais das lojas para comprar os produtos, eu compro diretamente no site da fábrica e tudo mais. Quer dizer, você tem uma situação bastante importante de mudança da sociedade e você tem uma sociedade de serviços surgindo muito fortemente sem trabalhadores organizados na forma de fábricas e isso gera esses milhões de autônomos e esses autônomos não pensam como o trabalhador organizado na fábrica. Os autônomos entendem que cada um por si. Então, é muito importante essa massa de pessoas, esses milhões de pessoas tendem a ter uma outra visão de política, outra forma de agregação em clubes ou em grupos ou em representação. E a extrema-direita soube muito bem se beneficiar dessas pessoas como soube no começo do século XX se beneficiar daquelas pessoas que não eram os trabalhadores organizados nas fábricas, que eram a principal massa dos partidos de esquerda, massa dos partidos comunistas. Então, se dizia, os comunistas, os analistas de esquerda diziam que a massa de apoio ao nazismo e ao fascismo era o que eles chamavam de lumpesinato, o trabalhador desorganizado, o pobre desorganizado ou o trabalhador desorganizado da sociedade, ou a classe média, a pequena burguesia. Essa leitura é um pouco talvez limitada, mas faz certo sentido. Quer dizer, os novos fascismos têm crescido nos públicos desorganizados da sociedade, que são cada vez maiores, cada vez mais. E que se relacionam desorganizadamente com a informação também, porque você passa a sua própria visão de mundo, a sua própria opinião ou o que sua bolha fala ali no teu grupo de WhatsApp, passa a ser então a verdade. Deixou de existir uma verdade mais que flane acima do seu grupo. Você passou então a... agora, Leão Servo, eu queria... A gente deu uma teorizada aqui, não tinha como ser diferente, você é doutor em semiótica, em comunicação, e eu adoro esse assunto, sou apaixonada pelo jornalismo, mas eu queria trazer de volta um pouco para o caso concreto, que a gente tem aqui diante de nós, e ainda navegando um pouco no seu artigo e na contra-argumentação que o Joel fez. A gente tratou um pouco do papel da imprensa, mas tem um papel muito caro, muito nobre da imprensa, que é o da multiplicidade de vozes, da informação em si, bruta, então, bruta não, lapidada pelo jornalismo, mas de levar essa informação adiante, então, e o Pablo Marçal, ele é uma figura que está em terceiro lugar nas intenções de voto e que então, de uma maneira ou de outra, representa em boa parte pelo menos um quinto das intenções políticas aqui da cidade, da população da cidade. Certo. Então, ouvi-lo, expor o que ele é, o jeito que, não só as suas ideias ou propostas, porque isso ele não traz tanto, mas, mesmo assim, o comportamento dele, a figura dele, as ideias dele, não é um papel obrigatório nosso também? Acho que sim. A gente não deve esquecer que a imprensa tem inúmeros recursos, está certo? E um recurso importante é o da reportagem, é o da entrevista, e etc. e esses recursos podem ser facultados a esses candidatos. Os debates são, você veja, quantos debates aconteceram? Foram muitos nessa campanha, foram 11. Não é nada. Mas o Pablo Marçal, por exemplo, ele tem 20% das intenções de voto. Procura no jornal, meça o espaço ocupado pelas notícias sobre o Pablo Marçal e veja se elas não superam 20% do noticiário dedicado aos candidatos a prefeito de São Paulo. Meça e veja o espaço dedicado ao Bolsonaro, tanto antes da eleição, quanto depois, e você vai ver que não é verdade que ele se fez candidato pelas mídias sociais. É mentira. É um engano. É uma mentira que ele diz, mas é um engano. Eu tenho um amigo, Matinas Suzuki Jr., jornalista bastante conhecido. Matinas um dia foi aos Estados Unidos e fez, numa dessas nevascas que suspendem os voos de todo o país. E ele se viu nos Estados Unidos tendo que ir de um lugar qualquer da costa um desses hubs onde o avião dele chegou para... Ele teria que pegar um voo interno e ele acabou indo. O único jeito foi alugar um carro e ir guiando, atravessou os Estados Unidos, sei lá, da Flórida ou de Atlanta ou de Nova York num desses hubs. E ele foi até Kansas City, um lugar bem no centro, do chamado centro dos Estados Unidos. Está certo? Sim. E atravessando os Estados Unidos nessa viagem que se tornou muito mais longa, quando ele voltou ele me disse assim, Leão, só se fala do Trump. Então, o New York Times fala mal do Trump com a capa desse tamanho do Trump. A CNN fala mal do Trump só falando do Trump. A Fox só fala bem do Trump, só fala do Trump. Os meios de comunicação só falam do Trump. Então, existe uma questão jornalística que independe desses percentuais, dessa representatividade e que é o jornalismo em si. Os debates são apenas uma ocorrência. Eu acho que os jornais têm que medir isso também, mas eu não acho que seja possível conter se um jornalista, se um candidato vai lá dar uma cadeirada no outro e se esse candidato tiver 1% dos votos e o outro 2% dos votos, isso vai ser manchete no dia seguinte, mesmo que não seja representativo das... Porque jornalismo é um pouco assim, está certo? Sim. Então, eu acho que os jornais dão essa polifonia, refletem essa polifonia da sociedade, independente do que eu possa dizer que se deva adotar como contenção para os seus ritos de debate democrático. Entendi. Agora, então vamos lá, então vamos deixar bem claro qual é o seu argumento. Vai fazer entrevista? Vai fazer entrevista. Isso. Vai cobrir a campanha do cara? Vai cobrir a campanha do cara, por exemplo, está certo? Mas é preciso ter atenção para quem é essa figura. Que ele se... Isso vai ser refletido nas reportagens e, portanto, num caso de um debate, pensar, quer dizer, esse cara está aqui para destruir... Por exemplo, Douglas Garcia foi àquele debate, não para ver o debate, ele foi àquele debate para agredir uma jornalista, para agredir uma jornalista, porque assim ele agredia a instituição de imprensa. Você se arrepende daquele teu gesto? Faria de novo? Veja, eu não planejei aquilo e, portanto, se fosse planejar, não planejaria aquilo, mas eu estava numa situação em que eu fui chamado aquilo lá, eu estava... Tinha terminado o debate, eu estava indo, me preparando para ir embora e fui descer do palco para cumprimentar os jornalistas, como eu tinha acabado de cumprimentar os candidatos. Que bonito espetáculo democrático nós fizemos, falei para um por um e aí fui descer e quando eu fui descer dei com aquela cena patética e, de fato, quer dizer, eu desci para intervir, mas quando eu fui intervir, passou na minha frente, ao alcance da minha mão esquerda, assim, realmente, o celular do rapaz. E aí foi um ato instintivo, automático, eu peguei e depois joguei o mais longe que eu consegui, eu fui goleiro de handball durante a adolescência, sou vice-campeão solista de handball na posição de gol. Então, o goleiro de handball é o armador dos pontas com um arremesso da bola a longa distância, tá certo? Realmente, eu joguei a bola exatamente, joguei o celular exatamente e olhei para onde estava jogando e joguei na plateia onde estava vazio. Muito bem. A única consciência que eu tive. Isso é muito interessante, porque aquele episódio, foi de bastidor, foi depois, foi ali, enfim, foi um episódio, foi muito simbólico, inclusive, porque o celular acaba sendo muito representativo desse outro momento. Exato, exato, é um momento em que a arma é meio de transmissão, é tudo, o celular é tudo, nossa vida política está girando ali em torno daquilo. mas ainda assim foi um período em que uma ou outra agressão verbal estava diante das câmeras e os outros conflitos ainda estavam em outros planos, né? E nesta eleição foi para diante das câmeras e o Pablo Marçal protagonizando, né? Porque a gente fala muito da cadeirada e tem que falar mesmo, foi um ato extremo, né? do Datena, agora, o Marçal vinha ali numa agressividade também complicada, né? Eu ouvi as regras do que foi o debate da cultura e fiquei muito impressionada com o grau de rigidez que a gente chegou para conseguir montar um debate e televisioná-lo, né? Você acha que se esgotou esse modelo? Será que acabou? Será que não? Chegamos a uma era em que é inviável colocar candidatos diante de uma câmera para discutir? Eu acho que esse modelo de debate no primeiro turno com muitos candidatos está em questão há muitos anos e nós tínhamos na eleição de quatro anos atrás nós tínhamos aceito chamar muitos candidatos e tivemos um bom programa em que eram candidatos o Bruno Covas o Boulos Joyce Hasselman aquele rapaz Mamãe Falei tinha vários candidatos e foi um bom debate cheio de provocações e atritos assim verbais e tal mas foi um ótimo debate e todos se manifestaram bem e etc e tal então nós achamos que quatro anos depois seria ok diante dos debates anteriores a gente acabou fazendo essas regras bastante rígidas e como elas não foram respeitadas e o negócio se degradou dessa forma eu acho que nas próximas eleições as emissoras e as pessoas vão pensar duas ou três vezes no formato dos debates de primeiro turno principalmente de primeiro turno por exemplo acho que os debates com todos esses candidatos certamente os jornais não farão já não vinham fazendo naquele debate da TV Cultura naquele momento por exemplo nossos parceiros no debate dois anos depois Folha de São Paulo e UOL não quiseram participar foram convidados não quiseram participar porque entenderam que o formato não era bom para o que eles entendiam que valorizava o debate e tal então eles fizeram sabatinas com vários candidatos e fizeram não me lembro se fizeram um debate com poucos candidatos mas fizeram certamente optaram pelo modelo de sabatina eu acho que isso vai estar em questão realmente vamos chamar vamos chamar debate de primeiro turno com tantos candidatos não sei e uma outra questão que aí se aplica inclusive ao segundo turno com dois candidatos só que é a checagem de fatos ao vivo com o Donald Trump isso se apresentou super desafiador tanto que só no debate com a Câmara é que houve uma checagem e inclusive uma contradição ao que ele estava dizendo ali pelo apresentador e mesmo assim não foi ostensiva ao vivo ela acontece normalmente logo depois e tal hoje você é um jornalista que cobre política internacional há tanto tempo conhece existe algum modelo rolando no mundo tanto de checagem de fato quanto de mais candidatos que o Brasil pudesse imitar copiar no melhor dos sentidos eu acho que esse modelo de checagem de uso das agências de checagem no debate é muito importante as candidaturas não tem tem sempre há vários anos recusado a réplica do jornalista esse é há muitos anos que as regras dos debates não permitem réplica do jornalismo não permitiram nos nossos debates não permitiram as campanhas as campanhas as campanhas primeira coisa assim o jornalista vai fazer a pergunta fulano responde e pronto ou o jornalista faz a pergunta e um outro candidato comenta mas jornalista não comenta e nem replica perguntas de candidatos é porque os jornalistas fazem perguntas que eles sabem cuja resposta eles sabem checar no caso do Trump eu acho quero crer que ele vinha já tinha feito essa referência do they eat dogs they eat cats e por isso os caras estão imediatamente respondendo porque é muito difícil eles se tomam uma cidade num estado do interior dos Estados Unidos não vejo uma agência de checagem com a agilidade de ligar lá e perguntar para o delegado é verdade que está acontecendo isso isso certamente deve ter sido porque ele repetiu essa mentira e eles já tinham a informação checada mas a réplica é um modelo fundamental a réplica do jornalista e a checagem agora é muito revelador que as campanhas já partam do princípio que o jornalista não pode replicar diz muito sobre a intenção de quem está indo para esse debate com certeza e isso antecede esse momento que a gente está certo em muitos anos em muitos anos a gente perdeu será a capacidade de inquirir ou a gente ficou tímido a partir do histórico debate de 89 que virou teses de todos os tipos por que a gente perdeu essa briga? Olha essa é uma pergunta que é interessantíssima de ouvir o Fernando Mitri o Fernando Mitri estava na organização daquele debate de 89 e está até hoje na organização dos debates da Bandeirantes ele sempre comenta isso que é uma se tornou mais recentemente uma questão sine qua non primeira exigência das candidaturas e portanto os jornais se submetem num trade-off como se fala numa troca para não para viabilizar o debate mas é muito triste né? com certeza com certeza eu acho que isso é uma isso é uma derrota é uma derrota mas é uma dessas coisas que vai acontecer os americanos são muito hábeis estão fazendo o debate desde 1960 tem muita tradição tem muita consistência e acabam suas fórmulas vindo para cá o banco de tempo se impôs e as agências de checagem a partir dessa eleição certamente vão se impor ainda no assunto do debate me chamou a atenção que o de ontem foi organizado por uma por uma organização que sequer é jornalística isso é bastante raro embora tenha outros casos tem associações comerciais tem outros atores políticos que já promoveram debates de candidatos mas não com a mesma o podcast flow ele está ali flowing né? desculpa o trocadilho entre entre algo parecido com imprensa e uma entidade de entretenimento enfim é um caminho do meio ali né? te surpreendeu o flow entrar nesse jogo de debate? como é que você enxerga esse ator novo? não me surpreendeu porque ele nas últimas eleições já vinha fazendo sabatinas entrevistas e essas entrevistas estavam dando muita audiência e era óbvio que eles iam entrar nisso eu acho eu tenho escrevi um texto que se chama a broadcastização das redes sociais em que eu digo exatamente que a tendência é que haja a afirmação de alguns grandes e massivos hubs ou emissores neste mundo das redes sociais mais ou menos é para dizer o seguinte existiam 300 jornais na cidade de Paris em 1800 hoje existem 4 tá certo? esses 300 jornais vendiam mil exemplares cada um um pouquinho assim e hoje cada um deles vende ou vendeu mais no passado mas cada um deles é um jornal massivo eu acho que todos os meios de comunicação à medida que eles se massificam na quantidade de espectadores eles se concentram concentram os seus emissores e ocorre uma broadcastização ou seja um emissor falando para todo mundo então eu vejo Jair Bolsonaro como um um emissor broadcast vejo o flow como tal e etc e tal tá certo? ao final e ao cabo o Donald Trump é realmente um emissor ele criou uma rede social na verdade que é a rede social do Trump e ele quer emitir para todo mundo tá certo? e portanto eu acho que cada vez mais você vai ver redes sociais emulando procedimentos jornalísticos agora eles também o Bolsonaro e o Trump para citar os nomes que você mencionou eles também vocalizam coisas que são de outros que não são só deles né? porque me parece que tem ali um oportunismo para usar uma palavra bem clara né? de enxergar uma oportunidade no caso do Bolsonaro não, acho que no caso dos dois eu acompanho Bolsonaro há muitos anos morei em Brasília e tal e eu vi de perto essa transformação ele não tinha esse discurso antes né? ele era um deputado federal do Rio de Janeiro com uma agenda de segurança e de benefícios para os militares não tinha todo esse resto do pacote que ele foi agregando oportunisticamente a uma plataforma maior e transformando isso tudo num fenômeno da extrema direita aqui né? ele não assume isso ele ainda se diz católico mas evidentemente ele adotou a prática evangélica vamos dizer assim isso então assim eles são emissores da própria mensagem e ao mesmo tempo eles vocalizam coisas que esses outros pontinhos querem que sejam expressas por uma voz com mais alcance não é? nessa tua teoria assim da broadcasização com certeza eu acho que você tem você tem uma coisa muito importante que a direita descobriu esses novos as mídias digitais antes da esquerda dominou e isso plasmou um monte de gente atrás é muito bem bom eu a gente já está quase uma hora conversando mas eu não queria deixar de aproveitar a tua expertise de política internacional aqui nessa minha última pergunta porque afinal você está em Londres você mora aí você cobre tudo e nós estamos num momento interessante para usar uma palavra sem carga positiva ou negativa mas na verdade um momento bastante dramático tanto nos movimentos de Israel tanto em Gaza quanto no Líbano quanto da questão da guerra da Rússia com a Ucrânia e outros vários conflitos no mundo Sudão e tudo mais tudo isso também altamente contaminado ideologicamente no debate público né então como é que está sendo para você noticiar para o Brasil contar para o Brasil sobre esses conflitos sobre esse momento do mundo tentando manter o jornalismo acima da da divisória ideológica veja uma eu tenho feito bem um jornalismo clássico com cobertura procuro ouvir um lado ou outro se eu faço um comentário para cá eu também faço uma compensação para lá e etc em tudo que é um tema digamos assim controverso o que me parece que eu e a imprensa como um todo no mundo está incapacitada de refletir é o fato de que a principal crise as principais crises planetárias hoje são globais e entre elas a principal é a questão da mudança climática e nós e nós não conseguimos falar sobre isso porque no dia em que a ONU vai discutir isso Israel ataca o Líbano no dia em que vai se preparar a COP a Rússia ataca a Ucrânia no momento em que se discute a questão do controle do petróleo o Trump faz a campanha com o dinheiro do petróleo e diz eu vou liberar o petróleo para o mundo inteiro e etc então de fato a gente está numa situação em que o principal tema da nossa que deveria estar em discussão não está não reflete não é refletido nos meios de comunicação com a urgência e com a dramaticidade que deveria ser e aí na mão desculpe desculpe e aí de resto vamos dizer os temas que predominam são esses menores como a eleição americana que são muito importantes mas a eleição americana a guerra na Ucrânia a guerra do 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 de Israel agora no Oriente Médio e a tensão na China que é um negócio que é um gigante o tempo todo ali é parecendo que em algum momento vai mostrar um aspecto mais agressivo e na mão contrária chega aí de que forma chega se é que chega os esforços do governo Lula de liderar alguma conversa sobre mudanças climáticas ao mesmo tempo em que o país está queimando basicamente olha o Brasil isso eu não tenho dúvida o Brasil é muito mais importante para o mundo do que o brasileiro acha então o Brasil aqui se fala o nome do Bolsonaro com intimidade como quem fala o nome do presidente francês isso é importante o Lula é um personagem da crônica inglesa ou americana ou europeia como um presidente de um outro país aqui da região digamos e não como um pontinho distante do planeta e não desimportante o Lula tem muita importância o Brasil tem muita importância reflete muito e o Lula tem muita simpatia por ter recolocado o Brasil digamos assim numa rota menos antipática porque o Bolsonaro eu não lembro de quem fora o Trump pudesse achar simpática a gestão Bolsonaro ele era uma unanimidade digamos assim no sentido da antipatia do país mudando a natureza da imagem do país a ideia de que o Brasil é um soft exerce sua influência pelo soft power foi muito degradada pela gestão Bolsonaro mas fora isso o Brasil tem uma importância grande então se cobrir o Bolsonaro com o seu jeito de ser e se cobre o Lula se cobre o governo se cobre cobrem os incêndios e tudo o Brasil tem uma importância grande na mídia internacional e às vezes o brasileiro não reconhece isso não sabe que isso acontece isso é importante vira latas o complexo talvez seja um pouco a gente vai atualizando um monte de conceito mas alguns não é à toa que eles são tão magnânimos são muito difíceis de superar não é mesmo Leão eu queria te agradecer imensamente esse papo longo gostoso profundo sobre jornalismo sobre política sobre enfim sobre o estado da nossa democracia e tudo mais muito obrigada mesmo foi um prazer eu que agradeço peço desculpas se ficou muito cabeçudo não gostamos no meio a gente gosta de coisa cabeçuda viu muito obrigado é sempre um prazer muito obrigada um grande abraço você também o país inteiro está pegando fogo e a culpa é toda nossa não nos preparamos para as mudanças climáticas e seus efeitos já chegaram ainda é possível fazer alguma coisa combater essa crise e a tarefa do governo ou podemos fazer algo como cidadãos no curso crise climática história do século 21 o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai responder essas perguntas com dados científicos de forma didática e acessível esse é um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela a aula inaugural gratuita é nessa quinta dia 26 às 6 horas da tarde siga o link na descrição e ganhe um desconto de 10% na compra do curso l'office do clima e aí o o i o Legenda por Sônia Ruberti